Fala galera! Hoje estou trazendo para vocês mais uma questão do Enem 2023 e essa aqui é a questão 179 da prova amarela, que é uma questão sobre coordenadas, que é um assunto dentro da geometria analítica. Vamos ver como fazer essa questão. Ela falava o seguinte, uma pessoa comprou um ingresso para o cinema em cuja entrada está fixado um mapa com a representação bidimensional do posicionamento das poltronas, conforme a figura. Daí vamos ter esse mapa aqui, mostrando o posicionamento de cada poltrona. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Já vamos identificando isso porque vamos resolvendo a questão enquanto vamos lendo. Então, ela entrou aqui, nesse ponto está a entrada, subiu as escadas e, nesse momento, está aqui, na posição da estrela, conforme está nesse texto. Está olhando para cima, que é o sentido do norte. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, que é esse ponto da estrela, continuar subindo a escada na direção norte por mais quatro fileiras. Já vamos fazendo isso. Então, se ela está aqui, subiu quatro fileiras, aqui tem a primeira fileira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, ela deve chegar até esse ponto aqui. e olhar a sua direita, que é esse lado aqui, o leste, na rosa dos ventos, a direita, e sua poltrona será a terceira. Então, vamos lá. Chegou aqui, vira à direita, uma poltrona, duas, três. Essa aqui é a poltrona dessa pessoa. Vamos para o comando da questão. Nesse cinema, as poltronas são identificadas por uma letra que indica a fileira e um número que fornece a posição da poltrona na fileira, respectivamente. A poltrona dessa pessoa é identificada por... Galera, olha só. Essa aqui é a poltrona. Basta a gente ver qual é a fileira e o número, né? Essa aqui é a fileira, fileira I, e o número é o 6. Então, essa poltrona aqui vai ser a I6, alternativa E. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe um comentário que eu respondo vocês. Valeu e até a próxima!